Esse abalo é foda Louquinha da Zé Rita, respeita É o Lucas do Verde totalmente descontrolado Então pega a visão Essa menina tá que dá só pancada com pressão Te foca mesmo e te dá catuca Então se prepara, que essa noite é sem perdão Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Ovinho, ovinho, tu pode vir Que tu vai sair montando Eu sento na picarre bolando Sento, 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 sento Pede essa rua direita Pede pra ver se eu aguento Pede essa rua direita Vai ficar de quatro, vai ficar, fica de quatro Vai ficar, vai ficar de quatro Pios sem a fuga Eu sento na picarre bolando Vai ficar de quatro que vai começar a ser Não tem jeito e não tem como esse é o Lucas do Verde Não tem jeito e não tem como star Não tem jeito e não tem como esse é o Lucas do verjeta Sempre acertando porve Vai ficar de quatro que o sem a mochegam Essa menina tá que dá só pancada com pressão Mas te soca mesmo e te dá catucada Então se prepara, que essa noite é sem perdão Eu quero ver se tu é braba, se tu tem disposição Vem, vem, outro pode vir, que tu vai sair montando Eu sento na pica rebolar Sento, 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 sento Pede sua culpa direito, pede pra ver se eu aguento Pede sua culpa direito Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ficar de quatro, fios sem a mochila Eu sento na pica rebolar Vai ficar de quatro que vai começar a ser De quatro, de quatro, de quatro Soca tudo no grelim Vou ficando de quatro, de quatro Soca tudo no grelim De quatro, de quatro Não tem, não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG Sempre acertando coisas Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Fios sem a mochila Fios sem a mochila